Meu nome é Leonel, sou agente da Polícia Civil e hoje eu queria falar um pouquinho sobre os direitos humanos. Se existe incompatibilidade entre ser policial e defender os direitos humanos, que é um discurso muito recorrente que a gente vê que, bom, os direitos humanos defendem vagabundos e são contra a polícia. É importante a gente entender a origem contemporânea dos direitos humanos, a origem mais recente, vamos dizer, do século XX dos direitos humanos. Eles são, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que seria o marco que a gente considera hoje da questão dos direitos humanos, surgiu após a Segunda Guerra Mundial, de todas as atrocidades cometidas pelo nazismo e pelos regimes fascistas na Europa e na Ásia. Então, com a derrota dos nazistas, o julgamento de Nuremberg, onde são mortos os principais líderes nazistas, a gente tem, então, a sensação de que precisava criar um regramento ou alguns conceitos que visassem proibir a perseguição a pequenos grupos étnicos ou a grupos religiosos ou políticos. E aí se cria, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Os principais... eu selecionei alguns artigos aqui pra gente dar uma lida rápida, pra gente entender mais ou menos o que... qual é o sentido da Declaração Universal. Artigo 1. Os artigos aqui já nos trazem uma ideia precisa aí do que são os direitos humanos. A gente poderia avançar um pouquinho mais ali na parte que fala sobre acesso à saúde, acesso à educação obrigatório e a todos, né? Mas vamos nos centrar, a gente vai se centrar, então, nesse conceito. No momento em que a gente defende que tenha que existir liberdade, no momento em que a gente defende que a propriedade é um bem extremamente relevante, que ninguém pode ser privado dela, significa que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos tem um cunho liberal, né? Um cunho capitalista, liberal e não comunista, como dizem no Brasil hoje, de forma equivocada, que os direitos humanos é coisa de comunista, maconheira, etc. E daí começam todos aqueles preconceitos e clichês. Se fosse comunista, o direito à propriedade não estaria contido, então, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Claro, existe muita influência naquele período do socialismo e tal, que acabou influenciando diversas convenções e diversos artigos aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas ela é basicamente capitalista e liberal e os Estados Unidos é o principal signatário dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa ideia de que os direitos humanos defendem criminosos e que é contra a polícia, na verdade, não vinga. Se os Estados Unidos, que é o país em que todo policial que tem essa visão sobre os direitos humanos, essa visão torta sobre os direitos humanos, usa como padrão, é o país em que os direitos humanos, né? Digamos que essa Declaração, que esse Conselho de Direitos Humanos é mais forte e foi pensada justamente, boa parte, por esse país, a história acaba começando a ficar meio estranha para quem defende esse tipo de argumento. Eu não sei onde é que está o equívoco ou por que a gente deveria ser contra declarar que todos os seres humanos nascem livres e iguais. Eu não sei por que a gente deveria ser contra os direitos humanos se ele diz que todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Isso tudo, no meu ponto de vista, defende a população, defende os cidadãos ou todos aqueles habitantes de todos os países, né? Que pelo menos comungam aqui desses conceitos. Então eu não vejo onde a gente pode sustentar que os direitos humanos defendem exclusivamente ou eles só servem para proteger os criminosos. Hoje os policiais, agentes da segurança pública, têm seus direitos humanos violados quando não recebem salário em dia, quando não têm dignidade nem equipamento para trabalhar, né? Se expondo, então, a sua vida, o direito à vida em prol da sociedade sem ter o mínimo de respaldo por parte do Estado e da própria sociedade muitas vezes e da própria mídia que às vezes faz um pré-julgamento e críticas não técnicas ao trabalho da polícia. Isso tudo, na verdade, ataca os direitos humanos do policial que não consegue ter dignidade para colocar o seu filho em uma boa escola pública, que às vezes não tem acesso à saúde, né? E isso tudo acaba atingindo diretamente o conceito dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender, por exemplo, que a gente começa a usar esse argumento de solta, prende e solta, que os juízes, os promotores, blá, 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 são esses direitos humanos que ficam soltando vagabundos. A gente tem que entender o seguinte, o Código Penal é de 1940. O Código de Processo Penal vigente ainda no Brasil é de 1941. Ambos foram criados durante a Era Vargas, a ditadura do Estado Novo, período do Estado Novo da ditadura Vargas. A nossa Lei de Execução Penal, que é a que faz a progressão de regime de um cesto de pena, o semiaberto, o aberto, é de 1984, regime ditatorial do Figueiredo, último ano de ditadura militar no Brasil. Então, quando a gente vem com esse argumento de que é coisa de redes humanos, o prende e solta, esses vagabundos não sei o que, de redes humanos, a gente tem que entender que as leis que regem basicamente o país, a questão penal do país, criminal, elas datam de dois regimes, dois períodos de regimes ditatoriais, de ditadura. E mesmo assim, elas hoje não dão a resposta que a sociedade espera. A gente pode discutir essas leis de diversas formas, mas acoplar elas e anexar elas como se fosse uma responsabilidade dos direitos humanos ou de grupos de esquerda, que a lei seja branda, que não exista punibilidade, ou criticar quando se exige que as cadeias hoje, que são antros de formação de criminosos, que não dão condições de trabalho, que não dão condições de ensino, que não melhoram em nada aqueles indivíduos que estão lá, que ficam jogados em masmorras, a sociedade quer esse tipo de sistema, mas depois ela critica a violência que ela vê na rua. E ela elogia países como Holanda, como Suécia, ou até mesmo os Estados Unidos, que tem uma população carcerária absurda, mas que tem um sistema prisional relativamente bem estruturado, onde os presos são controlados, onde eles têm celas com dignidade, onde você pode conseguir fazer o controle. A gente não vai entrar nem em Foucault nessa questão, mas eu estou dizendo hoje assim, no sentido preto no branco. Se a gente espera que masmorras vão solucionar a nossa situação, que as pessoas vão sofrer pelas masmorras, o que a gente está tendo como resultado prático na sociedade é o inverso. E a gente joga tudo isso na culpa dos direitos humanos. Só que hoje, por exemplo, o Congresso majoritariamente é conservador. Então poderiam fazer as mudanças da lei, botar até a prisão perpétua se quisesse. Mas não é feito. Então é muito fácil se pegar um inimigo abstrato e começar a colocar tudo nas costas dele quando o Conselho de Direitos Humanos, se for retirado da sociedade brasileira, vai trazer a barbárie. As pessoas não vão ter a liberdade, as pessoas vão poder ser torturadas. E não pensem que só os criminosos vão ser torturados. Porque muitas vezes a pessoa, ah, mas e a criminosa e tinha que morrer? Mas e quando não é o criminoso? Vamos pensar assim, não vou entrar na questão ética da tortura e tal. Vamos só pensar assim, não, tudo bem, vamos lá, vamos torturar mesmo os criminosos. E aí eu pego um dia o seu filho, ou eu pego o seu primo, ou eu pego o primo da empregada doméstica da dona da Gerdau e torturo ele achando que ele é o criminoso e não é o criminoso. Aí, essas mesmas pessoas que hoje defendem isso vão botar a boca no trombone, vão se sentir ofendidas, vão se sentir agredidas, vão dizer que o trabalho não é sério, como aconteceu na ditadura militar. Hoje as polícias têm uma visão muito deturpada, as pessoas têm uma visão deturpada dos órgãos policiais, em grande parte, por causa do período ditatorial de tudo que foi feito, dos abusos que foram feitos lá. Então é bom a gente fazer essa reflexão, eu espero ter contribuído, estou aí aberto ao debate. E semana que vem eu vou postar um vídeo, então, demonstrando por que é a sua favor, inclusive como policial, da legalização das drogas como uma forma da gente tentar reduzir a criminalidade no Brasil, certo? Obrigado!